E a Aparecidense com um empate amanhã chega a final do Goianão. A equipe conta com um jogador polivalente que descobriu o caminho do gol. No futebol tem que ter força, agilidade, preparo físico. Mas claro, sem abrir mão da categoria. Robert abusou dela para fazer um golaço no primeiro jogo, que ajudou o time a reverter a vantagem do Trindade. Aos 23 anos, o ex-meia e lateral esquerdo do Goiás achou a posição no ataque da Aparecidense. Graças a Deus estou conseguindo desempenhar um bom trabalho, graças à ajuda dos companheiros, porque a gente joga em uma linha de três ali, então um ajuda o outro, então facilitou bastante para mim ter me ajudado no campeonato. No lance do gol, sob pressão, ele fez a escolha certa. A frieza na hora de decidir é o que a Aparecidense precisa para tentar voltar de Trindade com a vaga na grande final. A vantagem do empate é valiosa, principalmente pela experiência desse grupo, especialista em futebol goiano. Na primeira vez que disputou a semifinal, há dois anos, a Aparecidense ficou no quase. Vencia o Goiás por 2 a 0 no Serra Dourada e levou um gol já nos acréscimos. Ganhava o segundo jogo em casa por 1 a 0, mas com o show do Walter, o Alviverde virou para 4 a 1, classificou e acabou campeão. Mas dessa vez, o time de Aparecida acredita numa outra história, inédita. É o que vai deixar a gente marcado na história da cidade de Aparecida, pelo fato da presidência nunca ter chegado a uma final. E o segundo passo é ser campeão, mas o primeiro, para a gente chegar na final, a gente tem que passar pela Trindade.